Só botadinha, só botadão O EUDF que te bota com pressão Só botadinha, só botadão É o LP que vai te botar com pressão Só botadinha, só botadão O EUDF que te bota com cadão Só botadinha, só botadão O EUDF que te bota com pressão Só botadinha, só botadão É o LP que vai te botar com pressão Senta aqui e vai, que carly vai Noventa e seta, tu quica no pirocão do papai Senta aqui e vai, que carly vai Noventa e seta, tu quica no pirocão do papai Senta aqui e vai, que carly vai Noventa e seta, tu quica no pirocão do papai Só botadinha, só botadão O EUDF que te bota com pressão Só botadinha, só botadão O EUDF que te bota com pressão É o LP que vai te botar com pressão Só botadinha, só botadão O EUDF que te bota com pressão Só botadinha, só botadão O EUDF que te bota com pressão Só botadinha, só botadão O EUDF que te bota com pressão Senta aqui e vai, que carly vai Noventa e seta, tu quica no pirocão do papai Senta aqui e vai, que carly vai Noventa e seta, tu quica no pirocão do papai Senta aqui e vai, que carly vai Noventa e seta, tu quica no pirocão do papai U 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 A CIDADE NO BRASIL